Ó, botou a gente pra correr do jardim. Ué, mas peraí, ele tava em vários lugares? É, impossível, ele botou a gente pra correr também na sala de estar. É, como ele conseguiu isso, gente? Sei lá, acham que clonaram o seu Jonas e esqueceram de avisar pra gente. Ah, no Jonas já é fogo imaginador. Que isso, Júlio, nem brinca. O que será que ele vai fazer? A gente deve ficar no colégio esse fim de semana. Ai, o que vai ser ótimo. Nada ótimo. Também não quero ficar quinto e cinco horas de semana. Ai, gente, calma, foi só um beijo, vai. É, mas ele pegou todo mundo se beijando. Isso vai ficar barato. Todos reunidos. Que bonitinho. O que eu faço com vocês agora? Nada. Nada? Vocês enlouqueceram? Ela não quis dizer isso, não. Quis, sim. Silêncio, silêncio! Todos vocês vão ser punidos. A gente vai fraquecer esse final de semana? Não, esse final de semana tá muito longe. Eu vou pensar em alguma coisa e depois aviso. Muito bem. Já que estão todos aqui, eu já posso começar a falar. Como se ele precisasse de plateia pra dar bronca. Maria, fica quieta pra não piorar as coisas. Alguma coisa que o casalzinho deseja dividir com o grupo? Eu até quero falar. Ela não queria falar nada, não é? Ninguém quer falar nada. A gente veio aqui pra ouvir o senhor. Ótimo! Você já sabe o nosso castigo? Já. Vocês vão ficar sem horário livre? Só isso. Eu ainda não acabei de falar. Cala a boca, Maria! Continuando. No horário livre de vocês, eu quero que cada um acompanhe e ajude um funcionário do colégio. Beleza, e a gente pode escolher? Claro que não. Tava bom demais pra ser verdade. Maria, você fica com o Arthur. Murilo, fica com a Cris. Bernardo, você fica com o seu Pingo. Vitória, com a Silene. Juju, com Vicente. Vinícius, com o professor Marcelo. Guto, você fica com a minha esposa, a Leila. Duda, você vai ficar comigo. Aqui está. Mais alguma pergunta? Pra quem essa folha de papel? Eu quero um relatório das tarefas assinado pelos respectivos funcionários. Ah, não. Se você não pode estar falando sério. E eu brinco por acaso. Posso estar também, responsável? Claro que não. Estão envolvidos. E previamente analisado. Vai ficar assim e ponto final. Tá. Mais alguma coisa e a gente pode ir? Vocês podem ir. Agora, lembre-se. Depois das aulas, direto. Com os seus responsáveis. Agora? Óbvio. Mas, cara, quando é que termina esse cachê, mãe? Quando eu disser que acabou. Mais uma aula. Mas a Cris manda bem. O que ela tem? Ih, dor de cotovelo. A dela não está nada boa. Parece que ela está realmente fazendo mal, hein? Aí, será que ela está precisando de ajuda? Vai lá, Victor. Eu não. Pra mim, ela pode passar mal à vontade. Deixa que eu vou lá. Eu vou lá com você. O que foi isso? Será que ela comeu alguma coisa estranha? Acho que não. Será? O mal ali é bem outro. Tipo... Gente! A Pilar está grávida. Ai, gente. Vocês estão viajando. E você acha que o Binho e a Pilar estão na fase dos beijinhos ainda? E isso é ruim, por acaso? Ruim não, né, Juju? Mas até parece que eles nunca... Né? Você sabe. Pior que ela não sabe. Não sei qual é a graça disso. Não liga pra ela, Juju. Pior que ela liga. Gente, eu continuo achando que esse enjoo da Pilar pode não ser nada demais. Ah, e você ainda acredita em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, né? Olha quem chegou. Ah, mas Noel, futuro papai? Eu vou lá dar os parabéns a ele. Vai arrumar de levar um fora. Se eu levar, ainda assim vai ser divertido. Ah, sim. E aí? Sai pra lá, Maria. Isso tudo é felicidade? Não. Isso tudo é falta de tempo pra perder com menina sem noção. Você devia estar mais feliz. Posso saber por quê? Você ainda não sabe da novidade? Que novidade, garota? O Binho vai ser papai. Você tá falando o quê? Da Pilar, que saiu correndo da sala de aula porque tava morrendo de enjoo. A Pilar? Uhum. Você sabe que mulher, quando tem enjoo à toa, normalmente tá esperando o neném ou tá se alimentando mal? Manda lembranças pra Pilar e pro neném. O que eu vou fazer com você? Sei lá. O Jonas é meio doido, né? Ai, nada a ver essa história. Mas o que que deu em vocês? Foi só um beijo. Vocês combinaram? Claro que não. Mas ele pegou todo mundo se beijando. Júlio, Vicente, eu não sei também como ele conseguiu fazer isso. Parecia um ataque a um clonado, Jonas. Quem mandou vocês darem mole? Tá bom, e agora? O que que a gente faz? Nada. Mas eu tenho que entregar o relatório assinado por você. Ah, é. Eu tenho medo do Jonas piorar o castigo. Não, não, não vai fazer isso não. Eu espero tudo, doutor Jonas. Agora imagina se eu tivesse caído com o Arthur. Quem foi que caiu com ele? A Maria, coitada. Vamos fazer o seguinte, você fica comigo o dia inteiro, a gente vai vendo, vai pensando o que vai colocando nesse relatório. Coloca qualquer coisa nesse relatório. Foi chato. Demorou? Demorou. Então valeu. Valeu. Pô, eu tava esperando você. Opa, cheguei. É, então pode ir sentando aqui que a gente tem muito o que fazer. Sério? Claro. Esses livros todos aqui são pra aula de hoje? Não. Você tá estudando? Não. Pesquisando? Não. Então pra que todos esses livros aqui? Todos esses livros são pra você. Pra mim? É. E eu quero um resumo muito bem feito de todos eles pra próxima aula. Mas não vai dar tempo. Dá, claro que dá. Marcelo, tem muito livro aqui. Que nada, é rapidinho. Preciso nem por onde começar. É? Começa por esse aqui, ó. Mas esse é o maior de todos. E daí? E daí que eu não vou conseguir. É, mas beijar Juju o senhor conseguiu. É completamente diferente. É, só que agora o senhor tem que ficar comigo e fazer tudo que eu mandar. Marcelo, por favor. Vamos, vamos, Vinícius. Você só tá perdendo tempo. Você tá rindo de quê? Pede essa sua cara. Não tem graça nenhuma. Tá que tem. E por que não é você que tá tendo que resumir esses livros todos aqui? Nem você. Não? Não, claro que não. Só falei isso pra te zoar. Pô, não teve graça nenhuma. Ah, Bebe. Sua cara foi hilária. Mandou mausão, Marcelo. Cara, é de chorar no gato. Tá parecendo um bebê. Tu não vale um centavo. Eu só podia perder a oportunidade de te zoar. cenar por isso aqui. 他 também. Pô, eu comecei. Pô, eu comecei aqui. Não tem, não tem. Hi, hi, hi.